E aí? Chega aí. Beleza? Beleza. Bonitinho. Gostou? Ah, pronto. Também tenho um coração. Ô, 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 ô. É, tá com medo que eu roube teu coração, né? Que isso? E aí? Você era vizinha do Júlio, né? Era. A casa caiu pro cara, né? É saber a treta que o cara se meteu, né? Era gente boa. Foi parada errada aí. É, bota errado nisso. Ô, ô. O fogo aí, meu irmão? Ei não, mano. Tem manada pra nós aí, não? Tenho. Tá aí na mão? Não, que não, meu. Não ando com nada em cima, não. Mas arranjo pra você, sim. Ah, rapaz, quem me falou de você foi o Júlio. O Júlio. Oi, sério? Ô, Júlio é meu irmão, mano. É mesmo? É, parceiro. Ah, rapaz, o que que houve com ele? Não sei não, mano. Treta errada aí, o cara se meteu. Tô achando que cê tá escondendo o jogo. Não sei por quê, né, mano? Qual é, mano? Tá detetive agora, meu? Não sei de nada, não, mano. O Júlio é meu parceiro, mano. É um amigo do cara aí, tá no movimento. Pois é, mano. Não tô sabendo, não. Por quê? Cê tá sabendo de alguma coisa, mano? É, meu. Cê não quer abrir o jogo por quê? Mole, mano, chega e me intimando assim. Pergunta do cê tem um lance. Quer saber do Júlio? Qual é? Cê tá sabendo, cê não quer abrir o jogo, meu irmão. Vem com esse dedinho na minha cara, não, mano. Chega na minha quebrada aí. Sai fora aí. Chega na minha quebrada assim, mano. Pergunta desse seu alcanismo. O que cê tá pensando? Porra, meu! Me solta, porra! Caralho! Que que é? Pelo amor de Deus! Eu não vi nada com a tua filha, não, viado! Eu vi no cacete a parte da vida! Pelo amor de Deus, cara! Para, porra!